Hoje é um dia muito especial aqui para o nosso programa Brasil Nordeste. É a estreia do quadro Parla África com o professor Altair Maia. Mas é o nosso apresentador Sandro de Moura que primeiro traz os detalhes. Sandro, boa noite para você. Olá, muito boa tarde Camila, boa tarde especialmente a todos vocês que estão assistindo o programa com o Brasil Nordeste. Olha, há muito tempo a gente queria falar de um continente que tem muito a ver com o nosso país. Os nossos laços consanguíneos, a nossa cultura, a nossa história. Estou falando do continente africano, é isso mesmo. Faltava algum elo e nós encontramos aqui em Brasília o professor Altair Maia, especialista em África. Então toda sexta-feira o professor Altair vai estar trazendo notícias, fatos. Eventualmente vai estar entrevistando alguma autoridade de alguma região da África. Até mesmo alguns dos nossos embaixadores em algum país africano. Tudo isso para poder trazer um pouco mais dessa riqueza cultural e da história que nos une, que é os nossos irmãos africanos. Quero então dar bem-vindo ao Altair e pedir que você continue prestigiando a gente, mandando o seu WhatsApp, dizendo sobre o que você quer saber da África. E o professor Altair vai estar garimpando para trazer para você aqui na tela da TV com o Brasil. Altair, é com você. Muito obrigado, Sandro, pela oportunidade de falar a respeito da questão africana para os seus telespectadores e para o Brasil inteiro. O continente africano, como vocês sabem, é um colosso que se estende desde o Estreito de Gibraltar, que é a sua divisa natural para a Europa, até a ponta sul do continente africano, que fica a poucos, 2 mil ou 3 mil quilômetros do Polo Sul. São 30 milhões de quilômetros quadrados, o que representa mais de 20% de todas as terras emersas do planeta. E a população do que isso significa são mais de três vezes o tamanho do Brasil. Politicamente, a África é dividida em 54 países e a sua população ultrapassa 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, distribuídos nesses 30 milhões de quilômetros quadrados, de 54 países. Dentre esses países, há seis que pertencem à comunidade dos países que falam português, a CPLP. Ao longo dos nossos próximos programas, vamos falar muito aqui da CPLP e também dos PALOPS, que são os países africanos de língua oficial portuguesa. São esses seis países que eu falei. Provavelmente seja o continente mais rico de todo o planeta. Tudo que se possa imaginar em termos de minerais tem no seu subsolo. E a floresta abaixo do deserto do Saara contém milhões e milhões de hectares ainda intactos, ainda não tocados pelo ônibus. Basicamente, essas são as informações básicas do continente africano. E nós vamos agora, ao longo do programa, vamos detalhar região por região, país por país, acontecimento a cada programa que viermos trazer aqui. Agora, professor Altair, diante de todas essas explicações que foram apresentadas, eu queria lhe fazer uma pergunta. Qual é o futuro da África? Muito obrigado, Camila, pela pergunta sobre o futuro da África. Para falarmos do futuro da África, vamos ter que falar um pouco do seu passado. E o passado africano está intimamente ligado à invasão europeia que teve início no século XV. Para piorar essa situação, na Conferência de Berlim, em 1885, os colonizadores dividiram a Europa, impondo novas fronteiras, fronteiras essas que estão na raiz de todas as guerras que surgiram desde então. Hoje, a situação está relativamente calma. Após a descolonização africana, que teve mais forte na segunda metade do século passado, naquele momento, os blocos ecolônicos começaram a surgir no mundo, sendo a União Europeia o bloco mais avançado até o momento. E na África surgiram blocos. Surgiu o bloco do ECOAS, na costa do oeste da África, o bloco dos países do centro-africano, SADC, que ocupou, que aglomerou todos os países do Cone Sul, com a MESA, que tornou-se o bloco do leste africano, e alguns outros de menor importância. Para desenvolver a África e para conseguir essa libertação dos colonizadores, os africanos criaram, em 1963, uma organização chamada Organização da Unidade Africana. Essa organização esteve na raiz de todos os movimentos pró-independência africana. Mais tarde, essa organização se transformou em Unidade Africana e incorporou nos seus objetivos o desenvolvimento dos países africanos. A partir desse momento, criou-se o maior bloco econômico do mundo, que é o Bloco de Livre Comércio da África. Engloba todos os países e tem por objetivo desenvolver os meios de transporte entre os países do continente e reduzir e até mesmo zerar as alíquotas de importação entre os países membros. A partir desse momento, certamente que muitas dificuldades existem, mas há que se dar o primeiro passo. E foi dado esse primeiro passo com a criação desse grande bloco econômico. Professor Altair, muito obrigada, viu, por todas as suas explicações. Lembrando que toda sexta-feira o professor vai estar aqui junto com a gente trazendo, então, muitas informações sobre a África. Então, vamos lá.